Não haverá outro calvário a resgatar sua vida Não haverá outra mensagem Não haverá outra Bíblia Não haverá outro profeta A te mostrar a saída Nós estamos de volta pela soberana graça de Deus Que nos abriu esta oportunidade, este meio de comunicação Para entrarmos na sua casa, no seu estabelecimento E falarmos de Deus como na presença do próprio Deus Com sinceridade de coração Este é o programa Fé Perfeita Que também é apresentado pela TV Fé Perfeita 24 horas no ar Levando bênção para as pessoas Você está convidado para acessar o nosso site www.féperfeita.org.br E partilhar conosco das bênçãos de Deus Aqui por esta emissora amiga estamos todos os dias neste horário Falando a palavra do Senhor Levando a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Estamos aqui no estúdio com a presença do pastor Luiz Cláudio de São Luís do Maranhão E a presença do pastor José Messias Jacobi de Salvador, Estado da Bahia Nós estamos estudando o capítulo 20 do livro de Gênesis O livro Raiz, o livro que é a figura modelo para todos os acontecimentos Que norteiam a história da humanidade Nós já vimos nos programas passados Alguns tópicos que vamos fazer nesta hora uma revisão O pastor Messias irá ler os dois primeiros versos do capítulo 20 Quando nós vamos retomar este assunto dentro deste programa de hoje Que cremos que será uma bênção para todos que estão nos acompanhando Amém E partiu Abraão dali para a terra do sul E habitou entre Cádiz e Sur E peregrinou em Gerar E havendo Abraão dito de Sara sua mulher É minha irmã Enviou Abimeleque rei de Gerar E tomou a Sara Muito bem meu irmão e amigo telespectador Nós temos aqui Alguma coisa sumamente interessante Primeiro um homem se locomover Uma mudança, pastor Luiz Cláudio Ela sempre é acompanhada de certos resultados Certas tendências É sempre uma coisa muito complexa mudar, não é? É um desastre, né? É um desastre, é uma obra A nossa vida é uma construção E Deus tem um plano com a nossa vida Nós somos apenas um instrumento E no momento que nós saímos da nossa posição É a mesma coisa que você deslocar uma coluna Em uma construção Vai causar um dano lá na frente E nesse caso aqui em Abraão Resultou em um problema muito grave Não só para a vida dele Mas também para a vida daquela nação E Abimeleque Porque um homem fora de sua posição Ele causa um prejuízo muito grande Para si, para a sua família E para tudo aquilo que ele está administrando Pois é, então você que está em casa Você que está nos acompanhando Preste atenção que nós não estamos estudando uma história Nós estamos olhando aqui um livro profético Que é a Bíblia Mostrando na figura de Abraão Que mesmo sendo ele um homem temente a Deus Um homem que representa a fé na Bíblia Ele deu um passo errado E este passo errado gerou uma série de consequências Porque ele saíra da sua posição Então você já preste atenção Que se você der qualquer passo em falso Você verá que aquele mal que você cometeu Chamará outros males Não é assim, pastor Messias Um mal chama outro Um abismo chama outro abismo Sim, um abismo chama outro abismo Na verdade, quando cometemos Saímos do nosso caminho Os problemas se sucedem Porque não estava calculado É como você fazer uma viagem E você tinha aquela estrada Por onde passaram os pontos Onde você podia parar para almoçar e tomar um café Mas quando você toma um atalho Você não sabe o que vai ter ali Se a estrada terá buracos Ou ladrões naquele caminho E na verdade, pastor César Deus estabeleceu para nós Um caminho que é a sua palavra O lugar que devemos ficar E Abraão aqui Saiu de seu lugar E isto causou problemas Atrás de problemas Problemas e problemas Um sucedendo o outro Porque ele saiu da sua posição Pastor Luiz Cláudio Este homem Muda Sai da sua posição Se apostata Aí vem a outra consequência Como foi a outra O outro mal Que além da apostasia Que Abraão viveu aqui No capítulo 20 do livro de Gênesis A mentira, né pastor César Temos falado a mentira A saber, eu acho que a mentira É o pior dos males A mentira é a raiz De todos os problemas O profeta William Branagh Chegou a dizer Que preferia passar um dia Com um bêbado Do que com um mentiroso É terrível Você mente uma vez Isso é conhecido Você mente uma vez Você terá que mentir sempre Para restabelecer a mentira E aquilo nunca terá um fim E a verdade é absoluta E o caso de Abraão aqui Então é uma coisa vergonhosa Abraão, grande homem Você olhar para o senhor Um pai de família Pai de filhas Adolescentes Quinze anos Pai de rapazes Vinte anos E viver uma vida de mentira E ter que gaguejar Na hora de Quando é chamado É o caso de Abraão Deus chamou Abraão Para uma grande obra O pai das nações E aqui encontramos Abraão Gaguejando Que coisa feia, né Coisa vergonhosa Gaguejando diante de um rei Tentando se justificar Porque ele tinha falado Uma meia-verdade E meia-verdade Também é mentira Pois é Então A você que está nos acompanhando Aí em casa Lembre-se Fale a verdade sempre A verdade sempre triunfará Quando você diz uma mentira Você será obrigado a mentir Outras vezes Para sustentar aquela mentira Ou então Você terá Que tomar uma decisão A única Forma de se apagar Uma mentira É dizendo a verdade É Não é meia-verdade É a verdade Não é, pastor Messias? Sim Dizer a verdade A verdade conserta os erros Você assume Se você cometer uma falha Você simplesmente volte Ali onde você falhou E recomece Porque diz o profeta de Deus Para a nossa geração Que quando você comete um pecado Deus Deus não vai adiante contigo Até que você volte Ali onde você pecou E acerte E onde Abraão pecou Foi quando ele mentiu Acerca de sua esposa Dizendo que ela era irmã E era de fato Mas na verdade Era a sua esposa Então ele mentiu E os problemas de Abraão Só cessaram Quando ele resolveu Aquilo que estava errado Outro ponto Então aqui nós vamos Para uma terceira consequência Deus deixou A forma prioritária De falar E usou uma forma secundária Porque o seu profeta Aquele homem Que era a representação dele Aqui A fé Houvera se apostatado E tomado um outro passo Uma mentira Aí Deus usa Os sonhos Não é? É E os sonhos Nós sabemos Que nem todos os sonhos São de Deus Não é, irmão? É, com verdade Porque até muitas pessoas Dizem aí Eu tive uma revelação Como é essa história? De fato Sonhos Visões Revelações Deus fala através disto Agora Tem uma verdade Absoluta Para provar A própria Bíblia Diz em Deuteronômio Que teria que ser Submetido Se um sonhador Tiver um sonho Ou uma visão Aquilo teria que ser Submetido A palavra Ou seja A linha da verdade Para provar Se aquilo De fato Era a verdade Mas neste caso Aqui de Abraão Deus teve que usar Uma maneira secundária Já que Abraão Deixou O primeiro conselho A primeira palavra Que era o absoluto Abraão deixou E como Abraão Fazia parte De um programa de Deus Isso já inclui A redenção Abraão fazia parte De um programa de Deus Então Deus usou Uma maneira secundária Para preservar O seu programa Sim E consequentemente Preservou a vida De Abraão E de toda uma nação O pastor Pastor Bessias Então nem todos Os sonhos São de Deus? Não Nem todos os sonhos São de Deus A Bíblia diz Que das muitas Ocupações do dia Vêm os sonhos Algumas pessoas Baseiam As suas decisões Em superstições Em sonhos Nessas coisas Se houve um arrepio Ou se a coruja cantou Ou se alguma coisa Se tem essas Isso é superstição Nós nos baseamos É pela palavra De Deus Qualquer outra coisa Tem que vir Debaixo Subalterna Mediante a palavra Se não for assim Não é seguro Não creia nisso É assim que nós Devemos fazer Pastor Pastor Luiz Cláudio Por que será Que Abraão Saiu Da sua terra Da sua posição Se apostatou Mentiu E trouxe Toda essa consequência Qual era a causa O que que havia Por trás aqui Para que Abraão Saísse daquela terra Tudo que acontece Sobre Este plano Que nós que estamos Embaixo do tempo Nada acontece Aleatoriamente Tudo tem Um fator Determinante Então Deus deu uma palavra Para Abraão Vou cuidar de ti Vá para essa terra Fique aqui Que vou fazer de ti Uma grande nação Mas Os problemas Da vida A fome A escassez Abraão se sentiu Pressionado Falta de chuva Falta de chuva Faltou chuva O pão E Abraão Pressionado Perdeu Perdeu A sua fé Desanimou Deixou De esperar Na providência De Deus E foi procurar Uma maneira Da sua própria maneira Viver da sua própria maneira Então Esta postura De Abraão Ia resultar Até na morte Dele mesmo Quer dizer Que o que nós Vemos muito São pessoas Se moverem Por causa De pressão Mas quem é Que provoca Essa pressão Pastor Messias Satanás O pastor Luiz Estava falando Que os problemas Fizeram com que Abraão saísse De sua posição Mas Deus Estabeleceu Que ele deveria Ficar ali Isso mostra Para nós Pastor Cedo Pastor Luiz Que uma pessoa Que está debaixo Da promessa De Deus Tem problemas Mas ele deve Permanecer ali Porque Deus Enviará a solução Para o problema Na postura Na posição Que ele estabeleceu Para aquele crente Ficar Então por mais Que pareça difícil Uma situação A melhor coisa É sempre Permanecer Com a palavra De Deus E vale lembrar A você Pecado Nunca é a melhor Opção É sempre o caminho Pior Interessante Não sei se vocês Chegaram a ver Mas até Construíram Baseado Numa história Real Um filme Lá de um fazendeiro Na África do Sul Que Ele Inspirado Ele planta Uma lavoura De batatas E aí Faltou chuva E todo mundo Sorriu Porque ele Era um crente Ele estava Esperançoso De colher Uma safra Maravilhosa E não houve Chuvas E quando não houve Chuvas Então Todo mundo Disseram Fracassou Mas ele Manteve a sua fé Em Deus E quando foi No período Próprio Todo mundo Se juntou Para sorrir Dele E ele Foi lá Com toda a fé Arrancar as batatas Em uma lavoura Imensa E quando ele Puxou Tinha sido a melhor Safra de batatas Que houve na região Batatas Enormes Batatas De uma quantidade Incrível Quando na verdade Não houve chuva Então a fé Na verdade Quando ela é Perseverante Ela muda Quadros Não é pastor Luiz Cláudio Totalmente Ela muda As situações A fé Ela Deus espera Ver isso em nós Deus espera Ver isso em nós O próprio Deus Também nos prova Ele prova Nossa fé Então as vezes Deus permite Deus deixa Que situações Aconteçam Para que nós Nos tornemos Mais robustos Na fé E a esperar Em Deus É a decisão Correta Então tudo isto Que aconteceu Na vida Do patriarca Abraão Aqui é uma lição Para mim E para essa pessoa Que está nos assistindo Em casa também Que nós somos Provados Que Satanás Promove Uma pressão Para nos tirar Do plano De Deus Da oportunidade Que Deus Tem Para mostrar O sobrenatural Porque na verdade Aqui nós vamos Diante de um quadro De uma promessa De Gênesis 3 15 Que da semente Da mulher Haveria um Que haveria Desmagar A cabeça Da serpente Essa semente Viria através De Abraão E Abraão Ia gerar Isaac Lá na frente Ia se manifestar Numa das Dos filhos De Jacó Que seria Judá Mas antes Diz que isto Parte desse projeto Deus te incluiu Nesse projeto Temos um dono Apocalipse 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 13 De uma escolha De uma escolha Por exemplo Por exemplo Uma dona de casa É que por ser escolhido Não vai ter problemas Quando aquela dona de casa Leva aquele tomate Leva aquele tomate De Deus De Deus E a vida também Não é só em cima Que nós vamos ter momentos De muita pressão E eu sei que por trás De todas as pressões Satanás está ali Porque na verdade Deus é tão limpo Deus é tão santo Que há certos trabalhos Que é contrário A sua natureza fazer Precisa de um De um faxineiro De um sujo De um imundo Como o diabo Para fazer Certas coisas Como por exemplo Ele se torna Um carniceiro Tanto para fazer As pessoas pecarem Como para Por exemplo Executar A própria morte Deus não vai De jeito nenhum Tocar numa pessoa E matar Porque ele é vida É verdade Então parece que Deus fez aquele Faxineiro Aquele 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 carniceiro Para fazer Certas coisas E aqui ele vem Sobre Abraão Numa pressão Terrível E para fazer Abraão Cometer uma falha E até sair fora Do propósito Para que Deus Pudesse descer E fazer o conserto Da coisa E restaurar E levar as coisas Para o lugar Então Nós temos um quadro Que o homem falha Que o homem erra Que o homem apostata Que o homem mente E você que está em casa Pode olhar A sua própria vida E ver Se isso não tenha Acontecido com você Agora tem uma coisa Quando Deus vem Nós precisamos entender Que a obra Já está realizada Que nada vai impedir Deus levar Adiante Seu propósito E o que precisamos Entender É que nós Precisamos Nos enquadrar Com o programa É assim irmão? Sim Dessa maneira Deus Por mais que nós Atrapalhemos A nossa vida Deus é maravilhoso O gracioso Ele está aqui pronto Para colocar Tudo em ordem Porque o trabalho De Deus Foi feito Tudo organizado E Satanás Tem um trabalho Também É bagunçar Desorganizar Insuflar Fazer com que a pessoa Saia do caminho É como se você Amigo Amiga Tem visto Como um lobo Caça Um leão Eles correm Ao redor De uma manada Procurando Desviar Um pequeno Ou algum animal Daquele da manada Quando ele se afasta Da manada Então ele tem O seu alvo fácil Assim A nossa manada O nosso grupo O nosso lugar De segurança É na palavra De Deus Em seus caminhos Caminhando Em espírito E em verdade Ali estamos seguros E os problemas Vêm como esses Leões ou lobos Tentando tirar você Do meio Do centro Do caminho Do rebanho De Deus E quando você sai Porque tem problemas É justamente O que Satanás quer Que você se afaste Da palavra Se afaste Da verdade Sendo assim Um alvo fácil Para ele Pastor Luiz Cláudio Sinceridade Sinceridade E verdade Precisa andar juntas Precisa andar juntas Abraão Estava aqui Neste quadro O próprio Abimeleque No capítulo No versículo 5 E diante De Gênesis 20 Deus Não matou Abimeleque Respeitando A sinceridade De Abimeleque Mas Abimeleque Estava sincero Mas num bom espírito Quer dizer que Deus Viu a predisposição Que Abimeleque Tinha na sinceridade E predisposição Para a obediência Para a obediência No espírito Porque tem gente Que diz que é sincero Mas ele é sincero Mas ele não tem Predisposição Para obedecer Para voltar atrás Para restituir Para consertar O que está errado Exatamente Por causa do espírito Errado Que a pessoa tem Entendeu Então Tem muita gente Que pode Já pode ter caído Em todo tipo De pecado Mesmo assim Você encontra Pessoas Que estão em pecado Mas elas têm Um bom espírito Que quando a palavra Chega para ela Ela reconhece Ela estava no erro Com sinceridade Mas tinha um espírito bom Então isto é mais fácil Quando pessoas Que até Já estão no evangelho São sinceramente cristãs Mas elas têm O espírito errado Essas são muito mais difíceis Por exemplo Aquele que bate no peito E diz assim Eu sou Eu sou rico Eu sou da igreja tal Eu tenho tantos anos de crente Você vê que ele não tem Predisposição Para voltar Para consertar Quando você mostra Na bíblia Para ele Que por exemplo O batismo dele está errado Que ele está tomando Uma séria errada Que ele não lava os pés Que as mulheres Estão fora de lugar Na plataforma Que estão se vestindo Erroneamente Conforme as modas E se pintando Mas elas não têm Um bom espírito Porque elas nunca Têm a flexibilidade Sabe De reconhecer seu erro E de voltar atrás É que o Abimeleque Na verdade Ele tomou A mulher do homem Enganado Mas quando Deus Veio a ele E mostrou Que ele estava enganado Ele tinha uma disposição Para voltar Automaticamente Hoje nós estamos vivendo Parece que Parece até Pastor Luiz E pastor Messias Que essas pessoas Que não têm Essa predisposição Para consertar um erro Mesmo se dizendo Religiosas E sinceras Parece que elas são Da descendência De Caim Caim é que tinha Esse espírito Errado Arrogante Dizer assim Não eu sou dessa maneira E Deus vem Diz assim Muda e não muda E afrontam a Deus Rebatem Argumentam Esse é um espírito De Caim Um espírito De lobo Selvagem Mas o espírito De Abel Que é o tipo De um cristão É manso E humilde Aceitando a direção Do senhor Tem muitos Que não aceitam Essa verdade Hoje Que esse programa Esse programa Meu tem oferecido Essa verdade Você pode constatar Compare com a escritura E tem muita gente Que chega assim Para Esta pregação Tem quebrado Todos os argumentos Mas ele não concebe Porque o espírito É errado É a questão Do Caim Caim foi lá E fez o culto Ele fez o culto Da maneira mais sincera Ele achou Que aquilo estava correto Mas lá na frente Ele provou Que ele tinha o espírito Errado E era um culto bonito Flores Frutos Uma coisa assim Um altar Bem florido Ele não quis se corrigir Quando foi chamado A atenção por Deus Mas Porque ele não quis Se corrigir Deus não pôde abençoá-lo É o caso De Abimelec Que ele quis se corrigir Então Quando ele quis se corrigir Devolveu a mulher O Abraão Orou por ele Ficou tudo bem E daqui um pouquinho Até a saúde Voltou Da sua família Da sua tribo Do seu povo Estava estéril Porque estavam tudo estéril Deus tinha fechado a madre Tanto da mulher de Abimelec Como da Todas as mulheres Daquele reino E foi tudo restaurado Então quer dizer Que a obediência É uma coisa fundamental É um princípio Cristão É um princípio de Deus O princípio de verdade É o dom da obediência E só obedece Quem tem Um bom espírito E o bom espírito Só vem Para quem obedece O profeta William Branagh Diz assim E a Bíblia O Espírito Santo É dado A quem lhe obedece Atos 5, 32 Atos 5, 32 E o próprio profeta William Branagh Diz assim Que o sinal É dado Aquele que obedece Então a obediência A toda palavra Te dá direito Ao Espírito Santo Então sem obediência Não resolve Então Vamos falar aqui Sobre Por exemplo Nós temos um minuto Só para terminar o programa E eu quero dizer assim Rapidamente Vocês dois aqui Uma coisa que o povo Precisa obedecer Principal batismo Arrependei-vos Cada um de vós Se rebatizar Do nome do Senhor Jesus Cristo Porque é o único batismo Que dá perdão De pecados Isto é Lucas 24 Outro ponto A ceia Que foi feita Com pão Asmo E com vinho puro Seguida de lava-pés Isso são fundamentos da palavra E eu termino o programa Dizendo que você precisa Obedecer Toda a palavra de Deus Toda a palavra de Deus Vem da sua maneira De crer Em um único Deus Do seu batismo Da sua ceia Das suas vestes Do seu cabelo O que Deus gosta Não faça da sua maneira Não faça da maneira de Deus Amém E Deus vai te abençoar O tempo acabou E a gente só tem um tempo Agora para chamar você Para orar Vamos orar? Pai, nós entregamos Em tuas mãos Todos estes Que têm assistido A esta programação Amém Esperamos que este programa Seja uma benção E pedimos ao Senhor Que o Senhor Possa libertar Essas pessoas Das cadeias De Satanás Desta pressão Que está sobre o povo Que quer fazer Com que o povo Seja aposta Mentiroso Insincero E fique firmado Em enganos Mas tenha misericórdia Salve o povo Liberte E traga sobre eles A resposta De uma vida De obediência A tua palavra Libertando Curando Salvando E sobretudo Selando com teu espírito No nome de Jesus Nós oramos Amém 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 Amém